Nesta semana, o Congresso deve finalizar a votação para o retorno do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes adiantou os novos valores que devem ser pagos às famílias que precisam de ajuda neste momento da pandemia. Além do suporte financeiro, mais vacinas devem ampliar a imunização dos brasileiros. Depois da compra de doses da Oxford e AstraZeneca, o governo brasileiro fecha acordo com a Pfizer, que se comprometeu a adiantar a entrega de 5 milhões de doses. O pedido de antecipação foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Na reunião por videoconferência com o presidente mundial da Pfizer, o presidente Jair Bolsonaro acertou a entrega antecipada de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, junto às 9 milhões de doses já previstas para este primeiro semestre. O contato hoje foi excepcional, eles entenderam a gravidade que o Brasil atravessa com essa nova cepa, que é interesse deles que não saia do local, né? Então isso ajudou muito nessa negociação. As 14 milhões de doses devem chegar ao país até junho. É basicamente aumentar os lotes a curto prazo, de vacina a curto prazo, e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre uma boa parte dessas vacinas. É isso que nós vamos fazer, é vacinar e justamente manter a economia em movimento. O ministro Paulo Guedes também afirmou que o novo auxílio emergencial terá valor médio de 250 reais. Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. A proposta de emenda constitucional que autoriza o pagamento do auxílio emergencial por crédito extraordinário sem ferir o teto de gastos da União, foi aprovada na semana passada pelo Senado e agora precisa passar pela Câmara. Ainda não foi definido quando começa o pagamento, nem quantas parcelas serão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.